Se ninguém, se elas não chegarem, podem. Pronto, iniciei a elevação. Bom dia, gente. Deveria 21 de maio, primeira aula agora. Língua portuguesa, abrindo na página 22. 22, língua portuguesa. Vamos lá. Onde vem assim, todos têm direito. Alguém vai me ajudar na leitura hoje? Poxa. Eita sabe, eu vou iniciar a leitura e depois eu peço para vocês continuarem. Eu vou escolher uma pessoa para continuar, tá? Todos têm direitos. Comecei a leitura. Eita sabe da importância de cuidar do meio ambiente e protegeu os seres vivos. Por isso, ele sempre participa das ações organizadas pela ONG Salve Planeta. Em uma das campanhas, ele ajudou a resgatar animais abandonados. A fala da mãe de Ika. Quer ler, Clara? Se as pessoas despecificassem a Declaração Universal em meio ambiente de cuidar mais, muitas situações que não envolvam mais. Após a fala de sua mãe, Ika lembrou-se da Declaração Universal dos Direitos Humanos e achou muito interessante saber que também existe um documento que resiste a os direitos dos animais. Na sua opinião, que direitos estão descritos nesses dois documentos? Quais são os direitos que estarão descritos? Quem é que sabe? Se na Declaração Universal dos Direitos Humanos estão os direitos básicos que o ser humano tem, na Declaração Universal dos Direitos dos Animais vai estar escrito o quê? Os direitos básicos que os animais têm. Essa é a resposta, tá? Para quem não captou os direitos básicos... Oi? É sério, hein, Iki? Vou colocar. Os direitos básicos, olha. Na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, defende os direitos básicos dos animais, obviamente. Eu vou colocar. Que é para vocês fazerem sozinhos. É porque ela está no limite da mim, mas não está no limite. Não está aqui no limite, não, que eu não coloquei, não, meu querido. Parem para falar no alto. Ô, meu Deus, eu estou falando no alto. É uma frase só. A pessoa precisa dar uma frase lá. E ela começou? Posso fazer nada. Posso fazer nada. Bom dia, eu acredito que é Helena, né? Quem deu agora? Cadê? Não, não carregou não? Gente, será que eu recusasse a querer? Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Tem a senha. Pessoal do link, pra quem não fez ainda. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais defende os direitos básicos dos animais. Deixa eu aumentar o rolo, né? Eu acho que eu neguei naquela hora. Bom dia, Helena. Oi, Helena, quem tu? Ah, tá aí, ó. E a gente tá na página 22, tá? Eu agora, sobre todos os direitos. A gente tá falando sobre os direitos dos animais. Então, aqui, ó. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais defende os direitos básicos dos animais. A gente tá na página 22 de português, tá? Pra quem tá entrando agora. Página 22 de português. Todos têm direitos. A gente já começou a responder a primeira questão. Tá aqui, ó. Em azulzinho, ó. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais defende os direitos básicos dos animais. Oi? Vou seguir a leitura. Leia, segui o segundo artigo da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Leia, segui o segundo artigo da Declaração Universal dos Animais. É se fala aí. É que faz. E aí, gente? Vou guardar. Não tem mais. 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 Um segundo. Cada... porque princípios como esse são necessários em nossa sociedade por que que é necessário na sociedade da gente ter isso aí vou dar a resposta não pensem aí que eu vou perguntar de novo daqui a pouco por que que é importante princípios como esse de não não tratar não cometer atos por que que é necessário ter isso porque os animais eles também vão ser vivos sim isso é o que mais para o que para nós temos animais no nosso planeta vou ler a terceira questão releia o texto da atividade anterior o verbo deve indica o que? obrigatoriedade, proibição ou sugestão o verbo deve aqui ó nenhum animal deve ser submetido a maus-tratos e atos proéis é o que? obrigatoriedade, proibição ou sugestão obrigatoriedade obrigatoriedade muito obrigado a quem respondeu aqui ó pessoal de casa 22 tá aqui ó o primeiro na página 23 inicia o primeiro parágrafo aí em cima por favor vamos Manoela os pais dele tá os pais dele decidiram apresentar a ele uma parte da dessa maneira universal nos direitos de as coisas de como se é dois filhos ele gostou tanto que ele alagou a escola para que seus colegas também pudesse leu conheça você também a seguir essa declaração vamos lá vai ver agora a declaração universal dos direitos dos animais tá molhado você tá lá do lado vou iniciar o primeiro parágrafo e os arquivos eu vou pedindo para vocês irem lendo tá então presta atenção onde é que a gente tá primeiro parágrafo diz assim considerando que todo animal possui direitos que o desconhecimento e o desprezo desses direitos tem levado o homem a cometer crimes contra os animais e também que a educação deve ensinar as crianças e o respeito aos animais proclama-se o seguinte artigo primeiro vem Amanda segundo parágrafo segundo parágrafo bom dia obrigatoriedade bom dia Isabelle a gente tá na página 23 mas a gente começou na página 22 do manual de português tá a gente começou na página 22 mas agora a gente já tá lendo aqui a página 23 vamos lá terceiro leia Letícia o quarto vem Manuela aqui o quarto cada animal pertence 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 aqui cada animal tem um outro espécie que abençoa em meu ambiente do homem tem o direito de viver e crescer segundo o ritmo e as condições de vida e de liberdade, que são próprias de sua espécie, toda modificação, impostos pelo nome, traz fichos para a ficha, 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 para a ficha. E contrária a esse direito. Quinto, Júlia, cada animal, escolher, para a ficha, 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 para a ficha. Espera aí, mas vamos um pouquinho mais alto só. Cada animal. Acompanhe a leitura. Acompanhe a leitura. Intensidade do trabalho. E a um repouso. Acompanhe a leitura. Acompanhe a leitura. Acompanhe a leitura. Acompanhe a leitura. Aplausos. Acompanhe a leitura. Ace quem está a leiturismo. Oitavo, Henrico. 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 A Unesca é a agência da Organização das Nações Unidas, a ONU, que atua nas seguintes áreas. A educação, ciências naturais, ciências humanas e sociais, cultura e comunicação e informação. Hora de explorar o texto. A professora explicou aos alunos que a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. É um texto normativo. Procurem no dicionário o significado da palavra. Ainda está aqui o copia. Alguém está com o dicionário? Para começar. Alguém trouxe o dicionário hoje? Ninguém trouxe? Você tem que fazer o dicionário. Não é para mandar, não. Toda aula de português. Então, fora vai ficar chorado no dicionário. Toda aula de português. O dicionário de vocês é para estar aqui no armário, minha gente. Preste atenção. Vocês têm que fazer o dicionário e deixar aqui no armário. Tem que deixar o dicionário aqui na... Como é que vai usar o dicionário se vocês não trazem? Eu uso o dicionário. Não, eu quero de português. O dicionário é desta grossura. É para ter azar. Não sei deixar aqui. Se o pessoal vai trazer pêsseis uma vez, Manuela. Estou bem andando, não é, Manuela? Então, não tem pêsseis. Estou sem nem carro, meu amor. Pelo amor de Deus, tragam o dicionário de vocês. Eu quero usar o dicionário na aula e eu não posso porque vocês não estão trazendo. Vamos lá. Não, não, não. Deixa eu falar. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. E aí E aí Vamos lá Quem está sem o dicionário Eu vou colocar aqui Vou colocar aqui O que é texto normativo Eu vou colocar Quem está sem o dicionário Página 24, a primeira questão Vou colocar aqui Para quem está sem o dicionário Olhem mais baixo Tem aqui Normativo Relativo à norma Que serve de norma Princípios Que determina o que é correto O bônus É a resposta Para quem está sem o dicionário Eu vou colocar Porém lembrem-se De que a gente tem o dicionário Então Em casa E em casa E em casa O que é texto normativo É a resposta É a resposta O que é isso? 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 Eu posso? O que é isso? 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 O que é isso?